O Atletiba pelo Campeonato Brasileiro vai ser só no dia 1º de outubro, mas sábado a gente já teve um Atletiba pela semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20. O Vintianzo Dalicane acompanhou e traz todos os detalhes pra gente, porque o Curitiba venceu o jogo por 2x0 e saiu na frente aí na briga por uma vaga na final, né Vintianzo? É isso, PT, jogo muito interessante de assistir lá no Couto Pereira no último sábado, 2x0 para o Curitiba, 2 gols do Jean Gabriel, atacante de camisa onde o Curitiba foi expulso na partida, fez 2 gols, foi muito bem, jogo bem interessante de acompanhar ali no Couto Pereira. O Furacão teve mais a bola no primeiro tempo, os dois times tiveram propostas bem diferentes em campo, né, o Atlético que tentava ficar com essa posse de bola, trabalhava bem a bola, mas não conseguia transformar a posse em chances claras de gol. E o Curitiba, com um time muito rápido, assustava bastante nos contra-ataques. No primeiro tempo foi muito nessa dinâmica, né, o Atlético pouco assustou o goleiro Pedro Morisco, foi muito bem no jogo, inclusive. Pedro Morisco muito ativo nas orientações pra zaga, foi bem com os pés, fez defesas muito importantes, muito bem na partida. E o Atlético não conseguia assustar tanto assim o goleiro do Curitiba. O técnico Caco Espinosa comentou a postura do Furacão em campo. Vamos ouvir ele aí. Eu acho que a gente teve um bom domínio da partida, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo a gente conseguiu criar chances claríssimas de gol, não conseguiu fazer isso virar resultado no placar. Eu acredito muito nesse jeito que a gente joga, um jeito que procura atacar muito, que procura o jogo inteiro dominar o jogo, ter a bola, criar chances de gol, mas a gente tem que estar atento com as transições, com o contra-ataque do adversário. Hoje na nossa construção não foi tão boa, a gente entregou duas bolas pra eles fazerem os dois gols, mas eu ainda acredito muito na minha equipe, acredito no nosso poder de empurrar os caras pra trás, de continuar exercitando o nosso jeito de jogar pra gente conseguir chegar na final e isso é fundamental pra gente. Caiu o Carlos Espinosa então, comendo de chances claras de gol, teve uma muito clara com o Kevin, que acerta a trave do Curitiba no segundo tempo, mas como ele também disse, nas transições defensivas o Atlético foi mal, vai mal no profissional, vai mal na base também, nesse quesito das transições defensivas. Pegou duas vezes e tomou dois gols aí. E o Jean Gabriel, que foi muito bem, fez o primeiro gol aos 28 minutos, depois fez o segundo aos 38 minutos do primeiro tempo, dois belos gols em batidas de fora da área, rasteiras sem chances para o goleiro Felipe do Atlético. E no segundo tempo ele também teve destaque, o Jean Gabriel também se destacou no segundo tempo, mas pra um lado negativo. Ele acabou expulso da partida, depois de um lance que ele retardou o reinício da partida, o Gandula jogou a bola, ele chutou a bola pra fora do campo, o juiz deu o segundo cartão amarelo pra ele, ele foi expulso da partida, não joga no jogo de volta, mas falou sobre a partida de ida, disse que o cartilão foi muito bem no jogo, vamos ouvir o Jean. A gente ficou, trabalhou muito essa semana pra esse jogo aí, e graças a Deus a gente fez um excelente jogo. Hoje a gente sai com um resultado, mas como eu tinha falado antes do jogo, é um jogo que não define nada, não garante nada, mas encaminha, né? A gente sabe que lá vai ser um jogo muito pegado, de muita dificuldade também, então a gente tem que se preparar bem durante a semana pra que a gente possa seguir essa fase pra sempre. Daí o Jean, então, no segundo tempo, que foi marcado pelas confusões, né? No começo do segundo tempo, depois, entre os jogadores, mais duas confusões dentro de campo, e na comissão técnica também. A comissão do Atlético chegou a brigar com os Gandulas do estádio que estavam ali, também por retardar o início da jogada, né? E aí o Caco Espinoza chegou a brigar com o Gandula ali na beira do campo. Clássico Atletiba, clima de clássico mesmo aqui no Sub-20. Perguntei pro Caco se a preparação era diferente, ele disse que sim. É, cara, é diferente, clássico é diferente, né? Em todo lugar o clássico é diferente, o Atletiba não pode ser diferente. Já já visto a torcida do Curitiba que veio aqui hoje, e espero que a nossa nos apoie no próximo jogo, que a gente vai precisar muito do apoio deles. E claro, da preparação faz diferença. Uma semana de clássico é uma semana mais tensa, é uma semana de mais cobrança, e a gente precisa melhorar bastante coisa pra poder chegar no final. Semana mais tensa de mais cobrança. Pro Guilherme Bosley, que é o treinador do Sub-20 do Coxa, isso não aconteceu. Disse que a preparação foi como se fosse uma partida comum, como se fosse qualquer outra partida, e falou sobre a partida do Curitiba que foi bem. Projetou o jogo da volta. Vamos ouvir o Guilherme Bosley, treinador do Curitiba Sub-20. É uma partida muito interessante da nossa equipe, principalmente no primeiro tempo. Marcamos alto, conseguimos recuperar as bolas no setor ofensivo, e aí surgiu os nossos gols. Segundo tempo a gente tentou explorar um pouquinho dos contra-ataques, que não surgiu tanto. Mas já respondendo a tua segunda pergunta, são quatro tempos de 45 minutos de confronto. Salientei muito isso na palestra. Então, é uma vantagem que só vai ser a vantagem no final do jogo de lá. O jogo de lá nós temos que jogar, não dá para ir defendendo. Eu penso que o Clássico a gente não pode mudar muita coisa do que vem fazendo durante a semana. Então, trabalhamos com calma, tranquilidade, confiança para os atletas, e eu acho que resultou no campo aqui. Está aí, então, o Guilherme Bosley. Partida de volta vai ser no dia 23 deste mês, ou na Arena da Baixada, ou no CT do Caju. Perguntei para o Caco Spinoza se já tinha alguma definição. Ele disse que a diretoria do Atlético ainda trabalha para definir se a partida vai ocorrer ou na Arena da Baixada, ou no CT do Caju, no mini estádio do CT do Caju. E para finalizar, perguntei para o Caco Spinoza, treinador do Sub-20 do Atlético, se o Atlético vai utilizar o projeto de aspirantes no Campeonato Paranaense para o ano que vem. Ele disse que está sendo discutido. Isso está sendo discutido internamente dentro do clube, mas a gente ainda tem tempo para poder definir isso. e é uma das ideias do clube, mas a gente não tem nada definido ainda. Está aí, então. Vantagem para o Coritiba, 2x0 no placar. O jogo da volta no dia 23, ou na Arena da Baixada, ou no CT do Atlético, no CT do Caju. E a torcida do Atlético poderá comparecer, seja ou no CT, ou na Arena da Baixada. Fato é que 2x0 para o Coritiba na vantagem. O furacão sai em desvantagem. O Coritiba venceu bem a partida, com uma presença legal de público. Mais de 1.300 pessoas no Porto Pereira, os sócios poderiam entrar de graça, como é normalmente nas partidas. E o torcedor também poderia trocar time manias pelo ingresso. E as crianças, até 6 anos, não precisavam pagar para entrar no jogo, para ver a partida. Então, uma presença interessante de público, um clima leve, mesmo que no clássico da Cletiba. Bem interessante o jogo. Coritiba com vantagem 2x0. Define aí no próximo dia 23, lá no CT do Caju, ou na Arena da Baixada. Quando houver alguma definição, a gente traz todos os detalhes por aqui no Bate Pronto. Grande vitória do Coritiba, no jogo de ida. 2x0. Leva uma vantagem bem interessante lá para o CT do Caju. Muito boa. Mas é aquela história, não está decidido. É o que falou o Boaz. Tem mais dois termos de 45 minutos ainda. O Atlético tem total condição de reverter, assim como o Coritiba tem total condição de fazer mais um bom jogo. O Coritiba, que conquista uma vitória importantíssima. O Jean Gabriel é muito bom jogador. Ele até subiu para o profissional. Chegou a ser relacionado pelo Thiago Kozlowski mesmo em alguns jogos lá no início. Inclusive naquela sequência de vitórias, jogando no Sub-20, ele tem ido muito bem. Ele é mais volante. Ele começou mais com o volante. E aos poucos ele está subindo de posição, está indo mais para frente. Está chegando mais próximo da área para finalizar. E ele tem estado muito bem. No outro jogo das semifinais do Campeonato Paranaense, Sub-20. Patriotas e Londrina ficaram no 1x1. E o jogo de volta acontece também, sábado que vem, 3h30 da tarde. Agora o Londrina vai decidir em casa. Nesse outro jogo 1x1, aí sim está tudo aberto. Mas é mais aberto ainda. Exatamente. O Patriotas é um time que faz um trabalho muito interessante na formação de jogadores. Você vê, foi um time que brigou pelo acesso. Acabou sucumbindo na semifinal do Paranaense da segunda divisão. Depois de eliminar o Paraná. E faz um trabalho bom. Você vê, o time na categoria Sub-20 está aí brigando para chegar na decisão do campeonato. Contra o Londrina. Para encarar o vencedor da dupla atletiva. Então nós vamos ter uma final aí com o Londrina também brigando. Que é outro time que também trabalha bem em formação de jogadores. Não vive um momento bom no profissional, vive um momento turbulento. Mas a base vem forte. Acho que para o Curitiba serve de inspiração também.